Opa, e aí? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Espero que muito bem. E hoje, o vídeo, eu quero falar sobre um carinha que eu já tenho há muito, mas muito tempo mesmo aqui no meu setup. Só que simplesmente eu não usava porque eu não tinha espaço. Porém, agora, no novo local, eu resolvi tirar a poeira, abrir ele e mostrar pra vocês, falar um pouquinho mais se vale a pena ou não você ter ele em 2024. Tô falando desse carinha aqui, que é o PlayStation VR, que pra quem não sabe, o PlayStation VR foi lançado em 2016. Então, ele já tem quase oito anos, visto que eu tô gravando isso aqui em 2024. Então, é uma tecnologia que parece recente, né? Por tudo que aconteceu em relação ao metaverso, etc. Mas, ela já tem há bastante tempo. Então, em 2016, olha só, eles passaram voando, pelo menos pra mim. Então, eu quero agora explicar pra vocês um pouquinho mais sobre esse dispositivo. Que, assim, existem muitas coisas legais na realidade virtual. Porém, eu entendo que, pelo menos no PlayStation, um dos principais motivos que fez com que ele não ficasse tão popular é justamente o preço. Essa tecnologia, ela é bem cara, pelo menos no caso aqui do PlayStation. Basicamente, esses kits completos, que vem com o óculos, com os controles, a câmera do PlayStation e até mesmo o jogo, você vai desembolsar, provavelmente, o preço como se fosse um videogame inteiro, tá? Então, um desse daqui pode equivaler a um PlayStation 4 ou até mais caro. E a nova versão, né, que é o PlayStation VR pro PlayStation 5, eu sei que ele, muitas vezes, é mais caro ainda do que o próprio console. Já vi aí custando 4 mil e pouco, 5 mil. Então, tem que ser pra alguma pessoa que realmente queira experienciar isso daqui. Só que eu acho que não é pra todo mundo. Eu quero falar pra vocês sobre algumas coisas que eu acho legais e também coisas que eu não acho tão legais assim e que talvez eu não recomendaria ou, enfim, vai de cada um. E, talvez, alguns jogos. Eu tenha algum tipo de copyright, direitos autorais, porque tem jogos de música. Mas eu quero testar e mostrar pra vocês. Então, eu talvez não tenha nenhum tipo de retorno financeiro nesse vídeo. Então, a forma que você vai me ajudar aqui é curtindo e também se inscrevendo. E você assistindo os próximos vídeos do canal, aí sim você vai me ajudar de alguma forma, tá bom? Enfim, espero que vocês gostem desse estilo de vídeo. Porque aqui eu não tenho tanto espaço assim. Até tem, mas eu acho que lá vai ficar um pouco melhor pra conseguir mostrar pra vocês. E pra quem nunca viu um PlayStation VR, né, esse aqui é o Oculus. E eu acho, assim, um layout, um design muito bonito, sendo sincero. Acho bem diferentão, uma coisa que lembra realmente algo mais tecnológico, né. E eu entendo que esse design que eles fizeram, já era pensando no PlayStation 5. Porque ele tem toda, assim, uma cara de PlayStation 5. Uma coisa que eu não sei, se alguém puder me responder aqui nos comentários. É se eu consigo utilizar esse VR no PlayStation 5. Ou eu tenho que exclusivamente comprar o novo VR aí pra utilizar no PS5, tá. Como eu não tenho o console, não consigo falar isso pra vocês. Mas se alguém quiser responder aí nos comentários, eu agradeço. E aqui nós vamos ter os controles, né. Na verdade, são dois, só que o outro tá lá embaixo. E você segura eles mais ou menos assim. Ele tem um gatilhozinho, tá vendo? E aqui, ó, tem os botões. Quadrado, X, triângulo, bolinha. Tem esse botão do meio que serve pra... Acho que nem lembro o que faz isso aqui. E esse aqui eu acho que é o de botão de ligar. E você carrega ele pra uma entrada que ainda é bem antiga, tá vendo? Então você consegue perceber que a tecnologia aqui era de 2016. Que já tava até saindo. Eu acho que em 2016 ele nem tinha mais isso aqui como foco principal. Mas, se você quiser carregar, já vem com os carregadores nesse kit completo aqui. Esse kit aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem, né, com o principal, que é o óculos. Tem aqui os controles, a camerazinha e um jogo. É um bundle completo. E também ele tem algumas indicações aqui ao lado que você pode comprar mais, né? Que seria um headset, o platino da Playstation. E esse controlinho aqui, que é como se fosse um... Na verdade não é um controle, é um encaixe pra você colocar esse daqui. Que vai servir pra você, né, jogar em jogos de FPS, eu acho. Enfim. Eu nem sei se é caro um desses. Se não for tão caro, eu penso em comprar aí futuramente. Mas, enfim, galera, aqui temos então o VR. Uma coisa que eu abri, né, a caixa, acho que ontem eu comecei a ficar bem triste. É porque isso aqui, ele era revestido com aqueles courinos, sabe? Tipo o que tá aqui. Só que ele começou a descascar tudo. Ele ficou, sabe, aquelas manchas que fica na sua pele, tudo preto, chão, até tal. Tem um pouquinho aqui ainda. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Esse negócio aqui, ó. Então, enfim, pra quem comprar o VR, fique sabendo que você provavelmente vai sofrer com isso depois de um tempo de uso. No meu caso, eu deixei na caixa. Eu abri só ontem, depois de bastante tempo. E aí, basicamente, ele teve esse problema. Outra coisa que eu percebo no VR que me incomoda é justamente o fato de que você tem muito cabo pra ligar, galera. É muito cabo mesmo. É surpreendente o tanto que você tem aqui. É cabo pra você ligar a câmera. É isso aqui que conecta em outro cabo. Aí tem uma pecinha que é como se fosse um PlayStation 4 pequenininho. Que você conecta esses dois negócios aqui. Aí depois, no outro lado, você tira um HDMI que vai pro PlayStation 4. Aí tem um HDMI que vai direto pra televisão. E tem também um conector de energia. Enfim, é muita coisa. Eu tive que pegar o manual e eu já liguei outras vezes, mas eu não lembrava mais. E isso também é outro ponto que eu acho interessante, né? Esse dispositivo aqui, pra você ficar ligando e desligando, é uma tormenta. Então, é até um dos motivos que eu deixei guardado. Porque como eu morava no apartamento, eu não tinha muito espaço assim pra jogar. E eu tinha que ficar ligando pra jogar com uma galera. Aí depois ligava, porque tava com muito espaço na sala. Enfim, agora a minha intenção é deixar ele ligado aqui embaixo o tempo todo. E quando chegar alguém aqui pra jogar, a gente brinca. Ou eu mesmo posso descer lá e brincar. Porque tem vários jogos interessantes. Eu não cheguei a comprar muito jogo, não. Mas eu comprei alguns como o Beat Saber. Comprei, acho que, Super Hot. Que é um meio de tiro, mas você mexe e o jogo vai junto. Enfim, é uma loucura. E tem um joguinho que vem junto também ali. Que tem vários outros, tipo, um pilado de jogos, né? Eu quero, então, descer lá e mostrar pra vocês que tem funcionamento. Eu não sei se eu vou conseguir gravar a tela do PlayStation 4, né? Em relação a ser parado, como eu tô visualizando. Mas se eu não conseguir, eu vou gravar desse jeito aqui, que é meio que um pove, né? Pra vocês verem ali eu me mexendo. Eu vou ver o que dá pra fazer. Mas, enfim, espero que vocês gostem. E é um dispositivo, assim, caro. Eu acho bonito. Mas eu acho que, por esse preço, compensa, na minha humilde opinião, você pensar, talvez, em comprar um MetaQuest. Que já é um loco de realidade virtual pra PC. Mas ele tem, assim, a tecnologia muito melhor. E um dos pontos principais dele é que ele não precisa do cabo, né? Olha só. E isso aqui, ele fica no cabo. Então, imagina, se você começar a correr, você vai levar o videogame junto. Agora, no MetaQuest, não. Ele é sem fio. Tanto os controles, que aqui também são sem fio. Mas você também vai ter no próprio óculos, que é o mais importante. Enfim, vamos descer lá. Quero mostrar pra vocês e bora testar esse VR, que já tem muito tempo que eu tô querendo. E aqui está o PlayStation VR, né? Todo conectado. E vocês percebem, né? O que eu falei. Olha o tanto de cabo que tem aqui, galera. É cabo do PlayStation 4. É cabo que vai ali pra você se movimentar. Aí tem um negocinho aqui, que é como se fosse um mini PlayStation 4. Que sai cabo pra lá, sai cabo pra cá. Enfim, bem ruim mesmo. Futuramente, quando eu organizar melhor, tem uma hackzinha. Eu quero fazer um... Contendo umas canaletas, esses cabos que vêm da televisão. Deixar mais bonitinho. Mas por enquanto, eu tô deixando assim mesmo. Porque nem tem ainda onde eu vou deixar. Tô deixando em cima das caixas, né? Só pra vocês terem ideia. E eu quero mostrar pra vocês aqui rapidinho, quais são os jogos que eu já tenho. Que não são muitos, tá? Eu tenho alguns de mídia física, que são esses daqui, ó. O VR Worlds e o VR Demo Disque. Eu acho que esse aqui já vem junto, né? Com o kit lá que eu comprei. Mas aqui na memória também tem alguns. Então eu tenho esse Astro Bot, que sinceramente eu não cheguei a jogar. Tem também esse Beat Saber, que é aquele de... Como se fosse sabre de luz, misturado com o Guitar Hero. Muito bom isso aqui. Inclusive, é esse que eu falei que eu posso tomar Copper White se eu jogar. E tem também esse que é o Super Hot VR. Que é um joguinho assim, bem frenético. Mas você consegue jogar também em versões de controle. Já quase tomou em rola jogando isso aqui, mas é bem divertido. E eu vou mostrar pra vocês também quais jogos que tem atualmente na loja, né? Porque faz muito tempo que eu não olho. É até bom que a gente já vê junto. Esses aqui são os jogos atualmente do PlayStation VR, que você consegue comprar na PlayStation 4. Aqui deve ser de terror, né? 53 reais. Não tá caro, né? É um joguinho até que acessível. Esse aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Tem os de esporte, que deve ser bem divertido. Eu tô pensando até em comprar um de esporte. Eu vou pesquisar se esse aqui é um dos melhores. Eu não conheço, né? Se vocês quiserem deixar aqui também nos comentários quais jogos vocês gostariam de me ver jogando, né? Deixa aí, se vocês gostarem desse estilo de vídeo. Tem aqui também que é um joguinho de futebol, pelo jeito, né? Tem que dar uma olhada depois. Tem vários, né? Uma lista até que eu mento. Na época que eu peguei, eu não tinha muitas opções de jogos pra comprar, né? Ainda era uma tecnologia muito nova. Mas eu percebo que já aumentou bastante. E, sei lá, vamos ver se eu consigo comprar alguns aqui baratinhos. Tem até que uns preços mais acessíveis. E como eu quero comprar um jogo que, sei lá, eu vou gastar 50, 100 reais e o jogo seja horrível. Então é bom pesquisar um pouquinho primeiro. Jogos de terror, eu sou péssimo. Eu me desespero. Mais joguinhos, assim, mais divertidos, sabe? Pra relaxar, eu gostaria bastante. Nossa, tem até Tarzan, que doideira. Bom, eu vou ligar aqui o PlayStation VR. É só apertar esse botão e pronto. Ele vai acender uma luz aqui, provavelmente. Calma lá. Tá aqui, ó. Já acendeu a luz. E é bem bonito, né? Quando ele tá ligado assim. Tem as luzes aqui na frente também. E vou começar, então, com um joguinho aqui que tem vários jogos testando VR. Vamos ver se eu consigo achar um legal. Então, bora aqui pra esse primeiro joguinho, galera. Que é o joguinho de rolemã. Esse daqui é bom porque eu não preciso utilizar nenhum tipo de controle, sabe? Você consegue jogar só com o corpo. É bem mais fácil. Mas se eu quiser, ó, ele consegue incluir o meu controle. Então, mesmo você estando com óculos, dá pra ver, né, o controle aqui. Inclusive, ó, você consegue clarear. Achei maneiro isso. Então, bora aqui jogar. Esse joguinho aqui, ele dá uma sensação, tipo assim... Sabe quando você tá numa rua descendo, assim, a milhão? E aí a sua barriga meio que dá um friozinho na barriga? É tipo isso aqui esse jogo. Mas bora lá. Espero que dê pra vocês verem direitinho, porque como eu tô com o celular gravando enquanto eu tô jogando com óculos na cabeça, eu não sei se o celular tá centralizado ou não. Então, eu peço desculpas pra vocês. Eu tentei deixar mais ou menos ali pra cima, pelo menos por enquanto ele vai me mexendo. Mas pode ser que ele fuja aí da televisão em alguns momentos. Aí com a cabeça aqui pro lado, pro outro, você vai mexendo o personagem. Cara, é doideira. Você tem uma sensaçãozinha estranha, sabe? Seu corpo tá parado, mas a sua cabeça pensa que ele tá movimentando, cara. É muito doido isso. Bora, a gente tá me indo bem. Agora quando começam a vir os carros, que é o problema. E virou. Boa. Caraca, o que que é isso? Um acidente ali. Vira, 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 vira. Caramba, isso me lembrou aquela cena do filme Premonição 2. Que tem um acidente com os troncos de árvore. Não sei se já assistiram. É tipo isso. Ai, caramba. Isso foi mentira. Se não fosse no jogo, eu tinha tomado um atropelo ali. O caminhão, esses caminhões. Vira, vira, vira. Boa. Vira. Cara, no começo, assim, é meio estranho de controlar, mas agora já tô pegando o jeito. Só não virar muito a cabeça com tudo, quando for fazer as curvas, senão você perde o controle. Aí, pronto. Agora foi. Boa. Ah, agora eu quero ver. Ah, vira. Boa. Ai. Vira. Vira, 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 vira. Boa. Ih, caramba. Ufa. Boa. Cara, isso aqui é uma sensação estranha demais, cara. Mas é um joguinho divertido pra você começar no VR, basicamente. Mas ainda tem aqueles que você vai usar o controle de verdade, né? Esse aqui é um outro joguinho que a gente tem nesse compilado. Só que ele é um jogo da... Tipo assim, você tem que jogar a bola e fazer pão do outro lado. Só que você também só vai usar a cabeça pra movimentar. Então, tipo assim, você vira a cabeça pra um lado, ele vai virando. E se você virar a cabeça rápido, ele vai fazer um golpe mais rápido também. E a bola vai um pouco mais de velocidade pro outro lado. E aí ganha quem fizer mais ponto. É basicamente isso, o joguinho. Bem simples de entender. Também não precisa de controle. Só mexer a cabeça. Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem como que funciona bem rápido. É uma partidinha rápida. Ó, basicamente isso, ó. Se eu vira assim, ó, eu posso fazer curva e também vai mais forte. É bem legal. Só que tipo assim, mano, é difícil pra caramba até você entender. Ai, caramba. Quase que não consigo. Ai, ó. Perdi. Já tomei. Ah, não. Boa. Deixa eu olhar de começo. Eu gosto de fazer essas curvas assim. Que é meio imprevisível, sabe? Só que é arriscado, que às vezes a gente erra o time da bola. Mas aí quando o começo dá certo, você vai fazer bastante ponto. Vai. Aí, ó. Já era. Vou fazer curva agora pra baixo. Vê se dá. Nossa, essa foi potente. Boa. Pegou, pegou. Nice. Ah, tomei. Eu não tô vendo pela cara onde tá. Ah, tá 4x3. Claro que eu vi. 5x3. Acabou. Ganhamos. É isso. Bem simplesinho, mas eu acho divertido também. E só pra gente finalizar, eu vou aqui com o Beat Saber. Que eu acho que é o meu jogo favorito desse de VR, pelo menos do Playstation. E também ele é difícil pra caramba, cara. E eu vou precisar utilizar agora os negocinhos do controle do VR. Porque você vai, tipo, utilizar dois sabres de luz. E você vai tocando conforme o ritmo da música. Vai ter que ir cortando. Cara, é divertido, mas deixa muito cansado. Então, é um jogo pra quem aí quer queimar a caloria, vale a pena. Ó, já tô com os dois controlinhos aqui do Playstation. Aí tem um aqui que é o azul e o vermelho. Eu não lembro qual que é a ordem, tá? Se o vermelho vem na mão direita e o azul na esquerda. Mas na hora do jogo eu vou lembrar. Vou deixar o azul aqui, por enquanto, na mão direita. Porque é melhor pra mim. Então, eu tô aqui na tela inicial do Beat Saber. Você consegue ver, né? Os sabres de luz, que são os controles. Tem modo solo, online, campanha e party. Eu vou no solo só pra gente fazer uma musiquinha qualquer. Tem pacotes que você pode ir comprando, sabe? Tipo, esses aqui são os originais do jogo. Mas você tem também como comprar esses aqui que são específicos, né? Rondstones. Esse aqui deve ser... Esse do Skrillex aqui eu tenho vontade de comprar. Mas eu vou aqui no ST1, que é a primeira do jogo. E vou na primeira música mesmo, galera. E eu vou deixar no Easy, porque eu consigo falar e mostrar pra vocês como funciona o jogo. Mas depois eu vou no normal pra vocês verem que é muito hardcore. E você tem que movimentar também, tá? Não é só o SAB. Você tem que desviar assim. Cada um tem uma cor, tá vendo? E aí você tem que ir cortando conforme a direção que tá essa flechinha. Então, essa aqui é pro lado direito. Essa aqui é pra baixo. Pra baixo. E você vai seguindo com a cor e com a direção. Pra cima, pra cima. É simples. Só que o problema é quando vai pegando mesmo com a música. Se liga. E às vezes você tem que desviar. Você tem que agachar, virar pro lado. É doideira. Mas é muito divertido. É um dos meus jogos favoritos disso aqui. Eu comprei, na verdade, o VR basicamente por causa desse jogo. Me chamou muita atenção. Porque eu gostava muito de jogar Guitar Hero. E aí quando eu vi esse jogo aqui, eu indo a ideia. Você tem que ir pra direita aqui. Pra desviar. Vem pra esquerda agora. Com o corpo pra desviar. Senão você bate ali e perde o combo. Eu tenho que tomar cuidado por causa da parede. Porque eu tenho um aparelho aqui também. Eu tenho até que ter jogado mais pro lado. Porque eu posso bater pra lá. O certo é jogar isso aqui com a ajuda de alguém te olhando. Sabe, galera? Que é mais seguro. Eu deixei um tapetinho aqui. Que eu sei que eu tô em cima do tapete. Eu tenho que ficar em cima do tapete. Pra não me confundir. Se eu estivesse só com o chão. E eu estivesse fugindo do tapete. Eu sei que eu tenho que voltar, sabe? Mas isso aqui queima caloria. Não nesse modo mais fácil. Mas nos modos difíceis. Isso aqui é bizarro. É mais difícil do que Guitar Hero. Eu deixei no modo fácil. Só pra gente entender mesmo o jogo. Nessa primeira música. Aí na segunda eu vou deixar no modo normal. Pra vocês verem que já fica doideira. Você perde isso aqui facinho. Agora vamos nessa outra música aqui. Que o nome da música é Beat Saber. Que é a mais clássica do jogo. E eu vou colocar ela no normal. Pra vocês verem a diferença. Precisa dar mais atenção nessa, galera. Que ela começa a ficar meio doida o negócio. Vai. É muito irado isso aqui. Melhor jogo com certeza. Aqui já foi pro caramba já. Ah, tô com o combo. 21. Agacha. Ah, tô combado, filho. Vai. E a minha esposa ainda disputava pra ver quem combava mais em certas músicas, sabe? Era muito da hora. Teve uma época que os dois estavam viciados isso aqui. Boa, nossa. Fiquei 84 de combo. Parei aqui um pouquinho de jogar. Mas, cara. Isso aqui continua tão divertido quanto eu lembrava. Então, assim. O PlayStation VR, na minha opinião, galera. Ele é muito divertido. E pra quem tem, assim, a ideia de jogar com amigos e uma galera na sua casa. Isso aqui é maravilhoso. Porque quando você coloca pra você jogar isso aqui. É realmente uma sensação única. Tem até pessoas que, às vezes, não conseguem jogar, né? Às vezes, ficam um pouco enjoados. Mas, quando você pega ali pra jogar. Você meio que se sente no jogo. Você se diverte. Só que é o tipo de jogo que eu prefiro jogar com alguém. Então, por exemplo. Eu gosto de jogar com a minha esposa. Quando meus amigos vêm aqui. E se eu não estiver jogando com alguém. Ele normalmente vai ficar aqui parado. Por isso que a minha ideia era deixar um espaço. Uma sala só pra jogar. Porque eu sei. Quando tiver uma galera aqui. Bora jogar. Bora brincar e tal. E jogar um joguinho de terror. Uma coisa diferente. Então, assim. É realmente um dispositivo. Que o preço dele não ajuda. Ainda mais nos dias de hoje. A história quando eu adquiri esse PlayStation VR. Foi porque. Eu tinha um PlayStation 4. E aí eu comprei no PlayStation Pro. Na mesma loja que eu comprei no PlayStation Pro. Eles tinham esse PlayStation VR. Aí eu dei no PlayStation 4. E acho que ainda tive que pagar um valorzinho. Pra pegar isso aqui. Mas a minha ideia era mais por causa da experiência. E eu me diverti demais. Então, tá aqui né. Pra quem acha que o PlayStation VR do PlayStation 4 morreu. Ele ainda é muito divertido. Muito legal. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixem aqui nos comentários. Eu vou adorar responder a todos. E agora. Vou ficando por aqui. Bons cansa pra cada um de vocês. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Valeu. Falou. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma